E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai ter aula sobre movimentos da Terra e da Lua. Tem gente ainda que pensa que é o Sol que se move em torno da Terra. Entretanto, a gente sabe que é a Terra que se move em torno do Sol. E aí, cabe então lembrar algumas coisas sobre a Terra propriamente, como por exemplo as suas formas. A Terra é um elipsoide achatado, que a gente vai chamar de geóide. Por que ela é um elipsoide achatado? Bom, o que acontece com a Terra? A Terra, devido ao seu movimento de rotação, esse movimento vai fazer com que ela se alongue no Equador, devido à velocidade que é superior nessa área, e se achate nos polos, porque a velocidade nos polos é menor. Bom, e algumas provas da redondeza da Terra? Bom, com prova da redondeza da Terra, cabe lembrar então, as viagens de circunnavegação, ou seja, é possível se dar a volta através de um navio na Terra. Outro exemplo, por exemplo, é que mesmo em lugares altos, a gente não consegue ter uma visão muito grande de horizonte. Por quê? Porque a Terra tem uma curvatura, então a gente não consegue ter um horizonte muito grande mesmo em locais muito altos. Outra prova, bom, são os eclipses lunares, são outro exemplo de prova no caso da redondeza da Terra. Bom, e aí a gente deve partir então para o estudo de alguns movimentos que a Terra executa. E aí pessoal, tivemos que baixar um pouco a luz aqui do estúdio para falar um pouco então sobre os movimentos da Terra. A gente vai estudar alguns aqui como rotação, translação, obliquidade e a ferro e periélio. O primeiro que a gente vai estudar é a rotação, que é o movimento que a Terra executa em torno do seu próprio eixo. Esse movimento, ele é executado de oeste para leste. E a rotação, aí eu vou chamar aqui na câmera, aqui um pouquinho mais de detalhe, vai fazer com que a gente tenha a sucessão do dia e da noite. Ou seja, a Terra vai girar, e aí nós vamos ter uma área que vai estar presenciando o dia e outra área que vai estar presenciando a noite. Algumas das consequências, além da sucessão dos dias e da noite, são o movimento das correntes marinhas e da circulação geral da atmosfera. Outra consequência, no caso, é o achatamento da Terra nos polos e o alongamento da Terra no Equador. Isso são consequências geradas pelo movimento de rotação da Terra. Agora vamos estudar então o movimento de translação da Terra. O movimento de translação é aquele que a Terra executa em torno do Sol. Esse movimento dura 365 dias e 6 horas. Esse movimento, ao contrário de que muitas pessoas pensam, não é capaz de gerar as estações do ano. As estações do ano só são geradas pelo movimento de translação quando associadas à obliquidade da Terra. E a obliquidade a gente vai estudar um pouco mais adiante. O movimento de translação, basicamente, vai ser aquele que vai ditar o ano civil. O ano civil possui 365 dias. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, que durante aquilo que a gente chama de ano bissexto, nós teremos 366 dias. E por que a gente tem 366 dias no ano bissexto? Ora, se a Terra executa o movimento em torno do Sol de 365 dias mais 6 horas, ao longo de 4 anos, o que nós teremos? Nós teremos 24 horas sobrando. Fazendo com que, então, a gente tenha um dia a mais. E esse um dia a mais vai ser, então, colocado no mês de fevereiro, sob a forma do dia 29. E agora, então, vamos estudar a obliquidade da Terra. Aí, pessoal, a gente baixou a luz de novo, para a gente entender, então, o que é a obliquidade. A obliquidade, em relação à elíptica, no caso, vai fazer com que a Terra possua, então, uma inclinação em relação à normal da elíptica. E essa inclinação, no caso, é de 23 graus, 27 minutos. Exatamente, então, a inclinação marcada na Terra pelos trópicos. O valor em latitude dos trópicos de Capricórnio e de Câncer é de 23 graus e 27 minutos. O que quer dizer isso para nós? Que somente as áreas que estão entre os trópicos, ou seja, na área intertropical, são as áreas que vão ter, no caso, o Sol apino ao meio-dia, ou seja, os raios solares batendo perpendicularmente, no caso, sobre a superfície desses locais, de modo a não projetar sombra. Só nesses locais nós teremos isso. Nas latitudes superiores a 23 graus, 27 minutos, nós teremos o quê? Nós teremos sempre o Sol incidindo de maneira mais diagonal, tá ok? Nunca perpendicularmente. Bom, e o que é importante salientar aqui, então? Olha, que essa inclinação do eixo, ela vai gerar, então, uma desigual distribuição de luz e calor na Terra. Percebamos aqui, então, na área do Hemisfério Norte. A área do Hemisfério Norte, no caso aqui, ela está sendo menos iluminada neste momento do que a área do Hemisfério Sul. Tá ok? Não é sempre assim. Depois, com o movimento de translação, isso vai modificar. Entretanto, vocês veem aqui, ó, que há uma diferença da distribuição de energia na Terra. E é gerada, então, no caso, pela obliquidade. Observamos aqui de novo, ó, como o polo, nesse momento, o polo norte, a área polar aqui, ela não é atingida pelos raios solares, ó. Se a gente girar aqui, essa área não é atingida. E, ao contrário, a área do polo sul, aqui, ó, se a gente girar, vai estar sempre sendo atingida. Nas latitudes superiores a 66 graus e 33 minutos, que é o círculo polar, nós teremos o fenômeno chamado sol da meia-noite, que é nada mais, nada menos do que essa incidência solar nessas áreas de maior latitude. Outra coisa que é importante lembrar é que esse fato aqui vai fazer que no polo, no polo, nós tenhamos 6 meses de dia e 6 meses de noite. É só nas áreas do polo, ou seja, 90 graus de latitude, é que nós temos 6 meses de dia e 6 meses de noite. Um outro fator importante ligado à obliquidade da elíptica é a duração do dia e das noites. Nas áreas, por exemplo, aqui nesse caso, do Hemisfério Norte, a gente vai ter um dia mais curto do que a noite. A noite aqui, nesse momento, vai ser mais longa. Por quê? Porque, olha aqui, ó, a Terra está girando, mas devido à inclinação, essas áreas mais ao norte, elas vão ser mais facilmente depois escurecidas, ou seja, vão ter noite mais cedo. E as áreas que estão aqui, no caso, no Hemisfério Sul, o que vai acontecer? Devido à inclinação do eixo, elas vão estar mais expostas ao Sol. Então, o dia vai ser maior do que a noite. Tá ok? Então, o que a gente pode dizer? Pode dizer o seguinte, que quanto maior for a latitude, maior vai ser essa variação do dia em relação à noite. Tá ok? O Equador, por exemplo, que é a latitude zero, vai ter sempre 12 horas de dia e 12 horas de noite. Um outro fator importante gerado pela obliquidade da elíptica são os solstícios. No caso, olha aqui, vocês observem, o Hemisfério Sul, ele é mais iluminado, então, como a gente viu antes, do que o Hemisfério Norte, neste momento aqui. O que a gente deve lembrar? Que, no caso, a obliquidade da Terra é de 23 graus, 27 minutos. Então, quando nós temos os raios solares atingindo, no caso, a Terra no trópico, perpendicularmente, que é o máximo que ele consegue chegar aos raios perpendiculares, nós temos um solstício. O solstício vai marcar, no caso, o início do verão ou do inverno. No caso aqui, nós temos, então, uma situação de solstício de verão para o Hemisfério Sul e solstício de inverno para o Hemisfério Norte. Se nós tivéssemos o globo, no caso, virado ao contrário, nós teríamos o quê? Nós teríamos a situação de solstício de verão para o Hemisfério Norte e de inverno para o Hemisfério Sul. Então, veja bem, o solstício sempre marca o início de uma estação de verão ou de inverno, tá ok? Tem que lembrar também o seguinte, que se é verão no Hemisfério Sul, é inverno no Hemisfério Norte, ok? Então, ó, tu já tá se ligando aí, que se a Terra só translasse e não tivesse inclinação do eixo, o que que aconteceria? Se não houvesse inclinação do eixo, olha, a Terra ia ser sempre iluminada igualmente, sempre. E aí, com isso, não teria estação do ano. Agora, sendo a Terra, possuindo a Terra uma inclinação, o que que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai ter sempre, então, estações do ano, tá ok? Então, a inclinação do eixo é de fundamental importância para a construção das estações do ano. E aí, cabe lembrar, então, os equinócios. Os equinócios são o momento que o eixo está nesse sentido aqui, para o Sol, ó, e aí a Terra fica iluminada igualmente. Então, por isso que tem o nome equinócio, né, de igual. E aí, o que acontece? Esse, quando a gente diz que tá em equinócio, a gente tá dizendo que vai começar, então, a primavera para o Hemisfério e o outono para o outro Hemisfério. O que acontece? Quando é que a gente diz assim, ó, Nesse momento aqui, por exemplo, se, no caso, os sais solares perpendiculares vão começar a atingir o Hemisfério Norte, então, a gente tá dizendo que esse momento de equinócio aqui vai ser o equinócio aqui de primavera para o Hemisfério Norte e de outono para o Hemisfério Sul. Tá ok? Então, vamos pro quadro ali agora, que a gente vai conseguir observar melhor na figura. Observa aqui no dia 21 ou 22, depende do ano, de junho, o que acontece? A gente tem, então, uma situação de solstício, ou seja, nós vamos ter, então, um Hemisfério sendo mais iluminado que o outro. No caso aqui, o Hemisfério Norte. Isso vai fazer, então, com que o solstício seja de verão no Hemisfério Norte e de inverno no Hemisfério Sul. Nesse dia, então, a incidência solar se dá mais, no caso, no Trópico de Câncer. É no Trópico de Câncer que nós vamos ter, então, a incidência dos raios perpendiculares. Tá ok? É importante, então, lembrar o seguinte, tá, do solstício. Nós temos, então, aqui duas situações, ó, aqui no caso, solstício de verão para o Hemisfério Norte e de inverno para o Hemisfério Sul. Já aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o solstício de verão para o Hemisfério Sul e de inverno para o Hemisfério Norte, já que aqui, nesse momento, o Hemisfério Sul está sendo mais iluminado do que o Hemisfério Norte. O dia, olha aqui, ó, é 21 ou 22 de dezembro, depende do ano. Agora, agora, numa situação de equidócio, o que que acontece? Bom, a Terra vai ser iluminada, então, igualmente. Neste dia, todos os pontos da Terra vão ter, então, 12 horas de dia e 12 horas de noite. Inclusive, o polo, que eu disse para vocês anteriormente, que possui 6 meses de dia e 6 meses de noite. Mas, neste dia, vai ter 12 horas de dia e 12 horas de noite, porque é o dia que vai ser a troca, no caso, do dia para a noite. Tá ok? Então, tem que lembrar disso. Então, o equinócio acontece quando? No dia 22, 23 ou 23 de setembro. E ele acontece, então, no caso aqui, é o equinócio de primavera para o Hemisfério Sul e equinócio de outono para o Hemisfério Norte. E aqui, nessa situação, no dia 21 ou 22 de março, depende do ano, nós temos o quê? Uma situação de equinócio de outono para o Hemisfério Sul e equinócio de primavera para o Hemisfério Norte. É importante, então, que você tenha esse conhecimento. E agora a gente vai partir, então, para o conhecimento do Afélio e Periélio. O Afélio e Periélio é o seguinte. Bom, como as Terras percorrem uma órbita elíptica, ou seja, ovalada, vai ter um momento em que a Terra vai estar mais próxima do Sol e vai ter um momento em que ela vai estar mais afastada. O momento em que ela estiver mais próxima ao Sol, a gente vai chamar de Periélio. Ó, Per de perto, tá ok? E o momento em que ela estiver mais afastada, nós teremos, então, o Afélio, ok? É importante, então, tu lembrar o seguinte, que Afélio e Periélio nada tem a ver com a estação do ano. Não é porque a Terra está mais próxima do Sol que nós vamos ter verão, por exemplo. O que vai, no caso, acontecer vai ser uma correlação referente ao equilíbrio térmico da Terra. Mas a gente tem que entender isso através da figura. Nós temos, então, o Periélio, que é o momento em que a Terra está mais próxima do Sol, e o Afélio, que é o momento em que ela está mais afastada do Sol. Esse fato acontece por quê? Porque a órbita da Terra, então, ela é uma elipse. Agora, é importante destacar o quê? Que isso nada tem a ver com as estações do ano. Por quê? Olha aqui, no Periélio. O Periélio acontece no início de janeiro, que, no caso, coincidentemente, é o verão no hemicílio sul. Entretanto, no hemicílio norte, é inverno. Então, o que prova bem que isso não tem nada a ver com a estação do ano. E no Afélio, o que acontece? É verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Então, não tem nada a ver essa questão de Afélio e Periélio com a estação do ano. Agora, uma coisa que é importante destacar do Afélio e Periélio é o seguinte, que, quando a Terra está mais próxima do Sol, a tendência é percorrer esse trecho da elipse mais rapidamente, fazendo, então, com que, no caso, o verão no hemisfério sul, ele seja mais rápido do que em relação ao verão do hemisfério norte, que ocorre no Afélio. E aí, isso de dado é super importante, porque, no caso, quando a gente vai ver mais adiante, ele vai ser importantíssimo no equilíbrio térmico da Terra. Sobre o equilíbrio térmico da Terra, cabe destacar o quê? Porque, cabe destacar que, bom, pense, então, nos dois hemisférios. Pensa bem aí, tá? O que acontece? O hemisfério sul é mais água em relação, por exemplo, ao hemisfério norte, que possui bastante massa continental. Então, o que acontece? Acontece que, no caso, nós temos um verão mais curto numa área que tem muita água. E aí, o que acontece? A água, ela consegue absorver muito calor, né? E ela dissipa pouco calor. Então, o que acontece? Se o verão no hemisfério sul fosse mais longo do que no hemisfério norte, provavelmente, nós não teríamos condições de vida na Terra. Então, o Afélio e PRL são importantíssimos para o equilíbrio térmico da Terra, já que as superfícies do hemisfério norte e do hemisfério sul são muito diferentes. E agora, vamos partir, então, para conhecer os movimentos da Lua. No nosso sistema solar, a Lua é o corpo celeste que se movimenta com mais rapidez. A cada 28 dias, ela perfaz uma volta completa em torno da Terra e percorre 360 graus do zodíaco. Devido a este intenso movimento, atribui-se a ela o domínio sobre todas as atividades da natureza e do homem que sofrem grande variação, que têm ciclos rápidos e que se completam numa curta duração. São, portanto, próprios dos domínios da Lua, a mutação e a flutuação. Os movimentos da Lua são fatores decisivos nas subidas e descidas das marés, mas há quem acredite que a Lua também interfere nas atividades humanas. Por que se faz importante o estudo dos movimentos da Lua? Bom, a Lua é o corpo celeste que está mais próximo da Terra. Então, ela interage muito com a Terra. Então, é importantíssimo a gente entender alguns dos seus movimentos para entender, então, algumas das influências que a Lua exerce sobre a Terra. Então, falando de rotação, que é um dos movimentos que a Lua executa, esse movimento de rotação é um movimento que a Lua executa em torno do seu próprio eixo. Esse movimento dura aproximadamente 29 dias. E o movimento de translação da Lua é aquele que a Lua faz em torno da Terra. Esse movimento também dura aproximadamente 29 dias. Então, esse movimento de translação da Lua e o movimento de rotação acontecem no mesmo período. Afinal, acontecem em aproximadamente 29 dias. Isso vai fazer com que a Lua sempre tenha a mesma face voltada para a Terra. Vamos ver aqui um pouco da simulação. Ó, agora eu sou a Lua, hein? Vou fazer aqui uma voltinha, então, da Terra para você entender como é que acontece, então, uma rotação junto com a translação. Olha aqui, observa. Eu estou de frente para a Terra, tá? Estou de frente para a Terra. E vou manter sempre, então, de frente para a Terra, já que eu disse para vocês que a translação e a rotação acontecem ao mesmo tempo. Então, eu dou a volta, olha aqui, observa. Você estava me olhando de frente, agora você já está me olhando de lado. Ó, mas eu mantive a minha parte de frente para a Lua aqui. Ó, agora você já está me olhando de costa, mas eu continuo me mantendo de frente para a Lua, para a Terra. E agora, você vai me observar de outro lado, mas eu vou continuar voltado para a Terra. E, olha aqui, terminei voltado aqui para a Terra e voltado para você. Agora, olha o que eu fiz nesse momento. Eu fiz o quê? Eu dei a volta sobre a Terra e eu girei o meu eixo, ó, porque teve um momento que eu estava assim, teve um momento que eu estava assim, teve um momento que eu estava assim. e fechei assim. Então, eu executei os dois movimentos ao mesmo tempo e por isso, então, que eu mantive sempre a mesma face voltada para a Terra. Tá ok? Então, agora a gente vai estudar outro movimento, que é o movimento de revolução. O que é o movimento de revolução, então? Olha, pensa comigo. A Lua gira em torno da Terra e a Terra gira em torno do Sol. Então, o que acontece? A Lua girando em torno da Terra, ela vai girar em torno do Sol. Só que, o que é o movimento esse que a Lua vai executar em torno do Sol, já que ela gira em torno da Terra? Vai ser um movimento espiralado. Esse movimento espiralado é um movimento chamado de revolução. Ok? E agora, vamos estudar, então, as fases da Lua. A Lua, dependendo da posição do seu movimento em relação à Terra, pode ser visualizada de diversas formas. Ela pode ser visualizada na sua plenitude, ela pode ser visualizada em sua parte. Isso vai fazer com que a gente chame, então, que a Lua em relação à Terra possui fases. No caso, a fase nova, aquela que a gente não enxerga a Lua, a fase crescente, que é uma fase que a gente enxerga parte da Lua, e a fase cheia, que é quando a gente enxerga a Lua inteira, né? E a fase minguante, que é quando a gente volta a enxergar uma parte até chegar à fase nova, que a gente enxerga nada da Lua. Tá ok? Então, vamos para o quadro, que a gente vai conseguir observar um pouco mais sobre esse movimento da Lua sobre a Terra, girando fases. Olha aqui, então, as fases da Lua. Bom, a Lua girando em torno do Sol. Aqui é importante você visualizar o seguinte, que essa, não é que a Lua aqui seja a metade, é que essa parte aqui, ó, que não está aparecendo nada, ela não está sendo iluminada pelo raio solar. Então, ó, isso aqui é como se tu enxergasse, então, a parte branca é a parte que é iluminada pelo Sol. Tá ok? Então, o que acontece, ó? Quando é a Lua nova, o que está sendo iluminado da Lua é a parte posterior, ficando a parte que está voltada para a Terra sem luz nenhuma. Então, a gente não enxerga a Lua nova. A Lua nova acontece normalmente, do quê? No período do dia. Ela começa às seis da manhã e cai, no caso, às seis da tarde. E aí, depois, nós temos o quê? O quarto crescente, onde a gente enxerga a parte da Lua. É importante lembrar o seguinte, que vai ser diferente a forma como os hemisférios vão enxergar essa fase. No caso, o hemisfério sul vai enxergar essa fase como se fosse um C. E o hemisfério norte vai enxergar essa fase como se fosse um D. Nós temos que lembrar o seguinte, né? A Terra é uma esfera. Então, é diferentes visões. Quem está no sul vai enxergar assim, como se fosse de cabeça para baixo. E quem está no norte vai enxergar assim, como se estivesse de cabeça para cima. Então, enxerga de formas diferentes. Tá ok? Aí, depois, quando, no caso, a Lua, os raios solares conseguem atingir a face frontal inteira da Lua, aí a gente consegue enxergar a Lua inteira, a frente toda da Lua. Que aí vai ser a Lua cheia. Tá ok? E, posteriormente, nós temos o quê? Nós temos o quarto minguante. Que aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Lua crescente, só que o inverso. Aí o hemisfério norte vai enxergar essa Lua como se fosse um C. E o hemisfério sul vai enxergar essa Lua como se fosse um D. Para fechar novamente na Lua nova. Então, como a translação da Lua sobre a Terra é de aproximadamente 29 dias, a gente poderia dizer, então, que cada fase dura aproximadamente 7 dias. Tá ok? Então, isso que é o importante para você visualizar. E aqui, vocês podem visualizar a sequência das Luas, de como a gente visualiza ela no céu. Tá ok? Bom, e agora a gente vai estudar, então, as marés. A Lua tem tal influência sobre a Terra que consegue atrair, no caso, os corpos da água. De modo a geral, o que a gente chama de maré. Ou seja, avanços e recuos dos corpos da água. De acordo com o posicionamento da Lua, essas marés podem ser mais fortes ou menos fortes. Tá ok? Então, agora cabe a gente entender o que são marés vivas e marés mortas. As marés vivas acontecem no período em que a Terra está, no caso, em conjunção com a Lua. Nesse momento, a amplitude de maré é maior do que no período, por exemplo, de quadratura, que no caso é Lua crescente e Lua minguante. E isso, que aí vai ser, no caso, a amplitude da maré vai ser muito baixa. Agora, é importante lembrar que as marés altas e baixas, que você já deve ter ouvido falar, aquela praia está hoje, essa hora está com maré alta naquela praia, agora está com maré baixa naquela praia. Isso acontece independente de se a maré for viva ou morta. O que vai variar é a amplitude dessa maré alta em relação à maré baixa. Mas vamos acompanhar aqui na figura como é que isso se processa. Então, quando Lua, Terra e Sol estão em conjunção, Sol, Lua e Terra estão alinhados, que a gente chama esse de conjunção, a gente vai ter as marés vivas. Quando a quadratura, ou seja, Lua aqui, Terra aqui, Sol aqui, aí a gente vai ter, no caso, as marés mortas. Porque, quando está alinhado, a influência do Sol e a influência da Lua atuam juntos e fazem com que as marés sejam mais fortes. E, no caso daqui, olha o que acontece. A Lua está puxando para cá, o Sol está puxando para cá, e aí, no final, acaba sendo as marés mais com menor amplitude. Tá ok? Então, vamos para o próximo quadro. A maré alta está acontecendo, então, nesse patamar aqui na Lua cheia. Olha aqui, compara a maré alta, então, com a Lua crescente. A maré alta na Lua crescente e minguante, ela só atinge esse patamar aqui. Olha a maré baixa na Lua cheia e Lua nova, ela atinge esse patamar aqui. E a maré baixa na Lua crescente e minguante atinge esse patamar aqui. Então, olha aqui, a amplitude de maré é maior na Lua cheia e na Lua nova do que a amplitude de maré na Lua crescente e minguante. Tá ok? Então, por isso que a gente disse que essas aqui são marés vivas e essas aqui são marés mortas. Tá ok? E agora a gente pode dizer um pouco, então, sobre a pororoca. As pororocas que acontecem no norte do país, que é a entrada da água marinha nos rios da região, ocorre pela influência de maré. Das marés, no caso, vivas. Ou seja, ocorre sempre em Luas nova e Lua cheia. O que é importante lembrar, então? Se elas ocorrem nas Luas novas e nas Luas cheias, elas ocorrem, então, de 15 em 15 dias. Tá ok? E é importante lembrar que a variação de maré alta para maré baixa ocorre de 6 em 6 horas. Então, como ela sempre ocorre na maré alta, a gente disse que as pororocas ocorrem, então, quando ocorrem, ocorrem de 12 em 12 horas. Então, vamos estudar agora os eclipses. Num eclipse solar, é a Lua que encobre o Sol. E eles parecem do mesmo tamanho, certo? A Lua é muito menor que o Sol. E esse efeito se dá porque ela está muito mais próxima da Terra que o Sol. A Lua fica a 380 mil quilômetros da Terra e o Sol a 150 milhões de quilômetros. Ou seja, o Sol está quase 400 vezes mais longe que a Lua. E é aproximadamente 400 vezes maior que a Lua. Por ser tão grande, é que o Sol consegue iluminar a Terra, a Lua e todos os planetas do Sistema Solar. Além de serem iluminadas pelo Sol, a Terra e a Lua se movimentam. E por causa disso, nós vemos a Lua iluminada de diferentes posições, que chamamos de fases. Existem três tipos de eclipse. O eclipse solar é quando a Lua tapa o Sol, de modo que o Sol fica... A gente não consegue enxergar o Sol da Terra. Esse eclipse, ele acontece, então, quando a gente tem Lua nova. O eclipse lunar é aquele que acontece quando a sombra da Terra é projetada sobre a Lua, de modo que a Lua fique mais escura. E o eclipse anelar é um eclipse solar que, devido à distância da Lua em relação ao Sol, vai fazer com que apareça um círculo do Sol, como se fosse um anel. Vamos para o quadro, então, a gente vai entender um pouco mais sobre como é que funcionam esses eclipses. Olha o que acontece aqui. Então, ó, esse aqui é um eclipse lunar. O Sol está incidindo sobre a Terra e a Terra, que está perfeitamente alinhada com a Lua, projeta uma sombra sobre a Lua. Olha aqui, toda essa área do planeta vai observar o eclipse lunar. O eclipse lunar, ele é mais facilmente, então, observável do que o eclipse solar, porque, ó, uma maior área consegue observar ele. E aí, então, olha aqui, ó, esse aqui é o momento que a Lua está totalmente às escuras, e esse aqui vai ser o momento em que a Lua vai estar sob uma penumbra, né? E aqui, então, esse momento vai ser o momento da umbra. Mais uma coisa, qual é a fase da Lua que acontece o eclipse lunar? Olha aqui. Acontece, ó, quando o Sol está alinhado com a Lua e a Terra. No caso, olha aqui, ó, Lua cheia, pessoal. Tem que lembrar que, ó, Lua cheia é a fase que acontece, então, esse eclipse. Esse aqui é um eclipse solar, então. Então, o Sol projeta sua luz sobre essa parte da Lua, e essa parte aqui, no caso, devido ao perfeito alinhamento, essa parte da Terra, não vai conseguir enxergar os raios solares. Então, vai ser tapado pela Lua. Essa parte aqui, ó, bem marcada, é a parte que nós vamos ter, então, o eclipse total do Sol. E nessa parte aqui, a gente vai ter eclipses parciais do Sol. Então, você vê que, ó, é uma área muito pequena que nós vamos ter um eclipse total. Então, por isso que a gente disse que o eclipse total do Sol é um eclipse mais difícil de acontecer. Tá ok? Tá ok?